Música Na ponta da fila, categoria Júnior já vem, já dispara, já tá ok O Rolling Shot é do Vitor Gabriel, deixa eu ver não Ele é o Rolls Royce É o Rolls Royce É o primeiro piloto na história do Motocross E faz o Rolling Shot no meio da largada e olha pra equipe e aponta, viu Júlio Personalidade É o garoto, é o garoto Gustavo O top 3 é o vitor Gabriel O cheiro de Zanotto Pedro leva aqui, é Pedro Vilar O Pedro Vilar não é o pateiro Gustavo Liveira faz o Rolls Royce aqui e vem Limeira na categoria O garoto Xerinha agora já liga ali o modo turbo e vai agora tentar pressionar Porém quem vem a trazer é o Vitor Gabriel, é o pernambucano A categoria na pista é a categoria Júnior A primeira vez em 15 anos que o piloto faz um roll shot E na largada aponta para a equipe e balança a cabeça É sinal de personalidade apenas Bora! Categoria Júnior na pista essa garotada É o Gustavo Limeira na liderança O top 2 é o prata da casa, o garoto Xerinha O top 3 é o Vitor Gabriel O quarto é o Pedro Vila O sexto é o 99 É o Dereck Agora eu quero ver o quinto, o quinto não dá para ver o número 3 É o 33 Quem é Galil? Gustavo Limeira olha aqui o pega do Xerinha Eu convido o Gabriel pra ver esse que vale A segunda colocação chega em Usa o teto em gênero a espalha da Maranhão E o primeiro É o primeiro da categoria Júnior Pedro Vilar passando aqui Teve problemas lá Na 9 e 7 Quem passa é o Gabriel É o Gabriel Tem um policial bandeirinha amarela ali Mas tá tudo ok Tem um policial bandeirinha amarela ali Tem um policial bandeirinha amarela ali Tem um policial bandeirinha amarela ali O pai aqui pede a paciência pra dar a tocada, pede aqui, digando assim, o meu dele. Não sei se o senhor entendeu, pegue. Calma por aí, acelerar com o devido. Ô, ô, ô. Como é que tá o piloto aí? Pessoal da assistência, atenção. Mande o pessoal vir aí por fora aí pra fazer. Aí, eu quero o piloto. Primeiramente eu vou aqui na assistência médica. Pessoal, assistência médica lá, pessoal, amor. Gradão, assistência médica lá, rapidão. Ajude aí, pessoal. Assistência médica. Depois eu vou tapir, senão tem quem ajuda, ó. Quem tá na colocação. Primeiro é lá. Com a assistência. Chegou lá a pessoa dos bombeiros? É ali. Não dá pé de carro não, acredita que eu... Não tem que ir a pé, irmão. Porque ela não passa o carro. Ajuda lá depois a gente volta. Primeiro lá, o pessoal do Somo já tá chegando. O pessoal. É, é, é. Como é que tá o piloto? Tá chegando o senhor aí? Tá tudo ok? Tá aí. Tá, irmão? Tá indo lá, a sequência. Por favor, guia eles aí, ó. Guia eles aí, ó. Guia eles aí, tá chegando aí. Tá indo aí. Tá indo aí. Pessoal. Eu tô na ajuda pra ajudar o meu piloto. Aí depois eu volto pra corrida. É, desculpa os três primeiros colocados. Ok? Depois eu retorno primeiro a assistência médica. Primeiro a assistência médica, depois eu retorno. Tem uma bandeira aí, o pessoal do Somo está indo. O piloto lá com problemas. Eu depois eu volto aí. O líder ainda é o Gustavo, hein? Meu piloto, tá chegando aí, o pessoal tá indo por fora. Ok, irmãos? Me ajude aí. O piloto tá chegando aí por fora. É, é a nacional prova. Depois a quatro. É a nacional prova. Beleza, irmão. E o MC4. Tá chegando aí. Chegou aí, pessoal. Chegou? Vou voltar pra corrida, ok? Chegou lá, vou voltar. Vamos lá. Cadê? Me ajuda, piloto. Me ajuda. Cadê o líder? Ai, ai, ai. Cadê o motor? Cadê o motor? Cadê o motor? O líder é o 46, não é isso? É o garoto Gustavo Limeira. Que rolê choque. Gustavo é o líder. Deixa ele passar na chegada aqui que eu acompanho. Aqui é o Pedro Vila. O 14 é o atleta, é Vitor Gabriel, o terceiro é o Xerém. Aqui é ele. Pronto. Achei. Não. É o Xerém. É o Xerém. Então o Gustavo Limeira é o líder da prova de Holy Shot. O segundo é o Vitor Gabriel. O top 3 é o prato da casa da Vitor Xerém. Tá cansado. Esse aqui tá cansado. Olha só que o atleta Vitor Gabriel e o Xerém Turquini vai pressioná-lo. Eu acompanho o líder e disse o líder. Vamos ver como é que vai ser a chegada da garotada da categoria Júnior na pista. Sai aí, sai aí desses pilotos. Beleza. Olha o Gustavo. Olha o Gustavo. Olha o Peck Brass. Não deu, não deu. Usa a potência dos motores. Temos um novo líder. E agora o Vitor Gabriel. A Vitor Gabriel tem sido no segundo tempo. Antrapassa Gustavo Limeira. Vai lá. Dá o bote e não funciona. Gustavo ainda tenta dar o bote pra cima do Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. Meu piloto, tudo ok aí nesse amor? Enquanto isso, o atleta pernambucano de Garanhuns vem pra ser campeão até o momento. Tá aí ele. Quadrícula da minha equipe. A nacional proé agora vem. Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. É campeão. O top 2 é Gustavo Limeira. O top 3 é o garoto do atacadão livre escolha. E o quarto, eu acho que é o Pedro. Vitor Gabriel. 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 Obrigado.